E aí pessoal, mais uma jogabilidade Honey Horner. Você já deve estar assim bem com o saco cheio de ver Honey Horner, né? Mas agora vai terminar essa série, né? Pois já atingimos o nível Master, né? Que no meu caso agora é level 83. Então esse vídeo é mais pra mostrar todos, já com todos os upgrades. E setado todos os 83 pontos, né? Distribuídos em 6 atributos. 6 melhorias, né? Então cada level que você vai subindo, você consegue melhorar um dos 6 atributos. E ele vai fazendo meio que um rodízio, né? Você não consegue escolher. Então você consegue... Você consegue... Tem um rodízio de 2 em 2 pontos. Então você pode escolher entre um ou outro, tá? Entre 3 categorias. Então eu tive assim alguns upgrades. Então eu vou dar uma testada, né? Pra ver se realmente tem alguma melhoria assim significante. Eu acredito que deve ter, né? Aí vocês podem ver que já tá assim bem mais rápido a evolução, né? Depois de jogar algumas partidas. É lógico que eu não gravei tudo. Senão ia ficar bem enjoativo. Você pegar alguns mapas diferentes, né? É lógico que também repetiu vários mapas, pois eu jogo no modo de mapa randômico. Pois assim eu consigo uns 25% a mais de bônus, né? Então eu tento fazer isso aí. Então esse mapa vocês já sabem, né? Que é Temple of the Past. Você tem que defender, né? De vários ataques durante os primeiros 25 minutos. Vai vir ataque aéreo, vai vir ataque terrestre. E todos os 4 cantos, né? Então é bom você se preparar referente a isso, né? Aí uma vez feito o Engineering Bay, eu faço o Armory. Destravando o Armory eu vou fazer o Fusion Core. Com o Fusion Core eu faço o Bombardeiro. E por aí vai. É lógico, eu vou aproveitar assim pra colocar aqui as bombinhas em cada entrada. E vamos já focar aqui também na base secundária. Vou fazer aqui mais um Barracks Voador ou Assalto Galleon. É, agora eu decorei o nome desse negócio aqui, né? Bom, ele fez alguma coisa, mas... Ah, o cara gostou? LOL? Por que LOL? Não entendi. Apenas correspondia o que ele falou, né? Mas... Ah, eu vou fazer aqui o Fusion Core, né? Pra destravar aqueles upgrades do Assalto Galleon, né? Que ele vai ficar atacando que nem um Carrier. Vai ter também o upgrade do Battle Cruiser e do Bombardeiro, né? Ou seja, o Bombardeiro ele vai começar a soltar na pau, né? Cara, acho que fiz besteira. Eu deveria ter focado na... Na expansão da base. As estrelas de Zena perto do templo se tornaram inestável. Pode ser bom de se dispôr de elas. Mas usei aqui o especial, né? Da estação espacial. É de graça, então vamos usar. E fazer aqui a minha base secundária. Aí já apareceu os três pontos... Pra fazer... A missão secundária. Então é bom a gente destruir eles. Eu recomendo também você destruir toda a base inimiga. Pelo menos uma delas. Já na parte... Inicial. Senão eles começam a ficar muito fortes, gente. Tá? Então tenta fazer isso aí. Teve uma vez que eu demorei pra... Destruir toda a base. Porque... Meu colega não tava dando... Dando conta, né? Aí ficava indo pra lá, pra cá. E eu acabei demorando pra... Atacar toda a base inimiga. E do nada os caras estavam assim bem fortes. Eu não tava conseguindo segurar o ataque deles, né? Então... Ficar ligado nisso aí. Sempre destruir a base inimiga. E também outra, né? Se você pegar um companheiro que não ajuda bosta nenhuma... Aí ferrou, gente. Não tem... Tem alguns mapas que dá pra segurar sozinho. Mas se o cara também atrapalhar aí... Já era. Com a Zagara... Eu acho que até consigo dar conta sozinho, né? Mas isso aqui... Com Honey Horner... É mais ou menos... Mais ou menos assim... Enquanto eu ainda não estiver assim bem desenvolvido... Ficar um pouco difícil, tá? Eu usei aqui o bombardeiro. Mais um bombardeiro. E aí destruímos o Zenith Stone. E aí destruímos o Zenith Stone. Pra trás, pois... Assim, conforme o inimigo vai avançando... Aí outras bombas vão... Meio que... Ficar como stand-by, né? Enquanto eles vão avançando. Pois... Se for tudo de uma vez assim no começo... Aí depois você não vai ter plano B, né? Então fica essa dica também. Aí vamos atacar aqui. Acho que eu vou usar aqui o especial, talvez. Oh, o cara soltou o especial do Raynor. Oh, posso falar que talvez o Raynor... O Raynor, ele não tem um especial especial. Só tem... Banshee e... E um Battlecruiser gigante. Cara, eu não vejo assim tanta vantagem, tá? Não gostei muito do especial do Raynor. Acho que outros personagens possuem especiais bem melhores. Então... É... Então uma base aqui já destruímos. Então uma base aqui já destruímos. Oh, caramba. Tá vindo, tá vindo ataque. É... Se não fosse as bombinhas aqui, já era, né? Híbrido de signature detectado. Em todos os que vamos, eles estão. A TV está pronta. Em trás, com você. Eu ouço você um pouco mais pior do que eu. Deixa eu primeiro consertar aqui as minhas naves. O cara já tem Battlecruiser, então eu não vou nem ajudar. Já temos um outro especial disponível, então é bom você ficar gastando. Porque se você ficar segurando assim, pô, aí você não vai conseguir usar mais vezes durante o jogo. Aí eu comprei um Raven para detectar os inimigos escondidos ou camuflados. Aí vamos destruir aqui o outro Zenith Stone. O cara está... deve estar bem, né? Está vindo ataque na base dele, mas... deve estar bem. E aí? Tchisse o éốc. Tchisms falam todas com esses ingredientes dos Volatil Zenith Stones. Tchimes черarta. Tchimes черarta. Atenção, completo. Parece um problema que explosivos tem que resolver. Sem esclarecer. A terça das configurações dos templos estão completas. O que você vai fazer aqui? Precisa dar uma equipe para o E-Leon. Não nessa área. O reaper grande chegou. Mas não está certo. O grande reter chegou. Se você estiver preparado. Aemon está assalando o templo com o Poitras. Ele tem que ser eliminado. Se você estiver preparado, você está preparado. Aí apareceu um outro monstrão, então vamos lá matar. O que o cara está fazendo? Tem inimigo destruindo. Vai lá, pô. Eu vou usar aqui o especial do Honey Warner. O grande reter chegou. Nossa, mano. Vocês podem ver que o rastro de destruição está um pouco mais comprido. Então aumenta o range do especial. Então, cara, isso aqui é muito bem-vindo. É um upgrade bem legal. O grande reter chegou. Os inimigos derrotam o podes. Incoming. Aí só falta destruir a outra parte da base, né? É, tudo bem. Aemon tem submetido um Voidthrasher. Ele vai severamente farrar o templo por tanto tempo que ele vive. O que é que ele viveu? Mano, o cara... Meu, vocês podem ver que as duas bases foram eu que destruí. E meu colega não fez... Não fez nada. O cara tem o quê? Battle Cruises só de... Só de enfeite. Eu vou fazer aqui, destruir o Zenestone, o ultimo, o cara só colocando nice lol, e ele não tá fazendo nada, né? É, mandou o especial do Raynor, mas grande coisa, e cadê as tropas dele, hein? Oh, finalmente! É, comprei o meu primeiro Battle Cruiser, já veio com os kits de upgrade, ó, vocês podem ver que o tamanho assim é quase, acho que umas duas vezes maior do que o Battle Cruiser do Raynor. Aí a gente vai atacar a outra parte aqui, da direita superior. E eu vou usar os meus, os Ripraves. Vou ativar o modo Jetpack, mas deixa o primeiro segurar esse ataque, e a gente vai destruir a base de inimigo. A gente conseguiu segurar, então vamos destruir a última base inimiga. Que tá bem? A gente conseguiu segurar, então vamos destruir a última base inimiga. que tá bem escondidinha aqui. Com a Zagara eu tenho dificuldade de destruir essa última parte da base, pois eu preciso usar o Drop, né? Então, perdi muito tempo. Mais um Battle Cruiser. Mais um Battle Cruiser. Que tá bom, mas eu vou destruir essa base, eu vou destruir essa base agora. Eu vou avançar só mais um pouquinho e eu só uso especial do... da Estação Espacial. Paralelo a isso eu vou usando aqui as minhas bombas táticas, né, os meus Bombardeiros. Nosso aliás estão sendo atacados. Aí decidi usar aqui o especial do Honey Horner. Não, o cara nem pra mandar os Battle Cruiser, né? Bom, eu que acabei, graças a mim, né, acabei salvando o jogo. Inútil, velho, inútil. É, estamos com um dinheiro assim, sobrando, então... Será que eu faço aqui algumas bases, algumas defesas aqui? E outra também, tá, que esses bombardeiros aqui, eles consomem em supply, tá? Eu pensei que era... Era free assim, não consumisse em supply, mas eles consomem sim. Sim. Então fica ligado. Então fica ligado. O que que é isso? Bom, mais um ataque aqui. Então eu vou aqui na parte de baixo. Não, o cara só usa o especial e as tropas dele, né? Eu aceito todos os meus bombardeiros. Sério? Nesse lado, os meus jogadores estão destruídos! Vamos lá. Nossos agliferados estão destruídos! Ano, nosso agliferado está destruída. Ah, eu peguei um Battle Cruiser! Ainda não matou? Ainda não matou? Cadê o detector? Raven, cadê vocês? Usa aqui o bombardeiro Pra segurar Tomem! Fuego! Não, ataca a minha base não, pô! Ae! Que beleza! Então só mais um minuto de jogo Vai vir acho que mais um ou dois ataques Eu vou segurar aqui na parte de baixo Ah, eu perdi o meu Bax Vador Vou ter que fazer mais um Ahn, cadê? Venha Eu vou ter que fazer mais um minuto de jogo Nosos alíes estão aqui na parte de baixo Nosos alíes estão aqui na parte de baixo Nosso alíes estão aqui na parte de baixo Se vocês gostam dessa game play Dessa série que gravei do Honey Horner Aguarde os próximos vídeos que eu farei com O... Com a nova Então Vocês vão ver o desenvolvimento Com a Ghost Nova Então Valeu! Tchau! 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 Tchau!